Fala rapaziada, sejam bem vindos mais uma vez aí, hoje vamos estar fazendo um review aqui de um pequeno molinete aí da Maruri, que é o Contest Ocean, esse aqui é o modelo 1000, tá? Vamos fazer, como de sempre, a gente vai fazer um pequeno unboxing, dando as informações da caixa, abrindo e falando dos detalhes do material que a gente vai encontrar aqui dentro, vamos lá? Contest Ocean 1000 da Maruri, vamos ver as informações que a gente tem aqui na caixa primeiramente, carretel e manivela usinados, rolamento em pinhão blindado, 5 mais 1 rolamentos em aço inoxidável, 3 discos de feltro, drag de até 8kg, bom, para um molinete em categoria 1000 é bastante drag, anti-reverso com 6 roletes, tá? Aqui a gente tem a velocidade de recolhimento, 5.2 para 1, sistema de 5 rolamentos mais 1 rolamento de aço inoxidável, que é o anti-reverso, tem corpo todo em grafite de alta densidade, carretel e manivelas de alumínio, a manopla é standard em EVA, o anti-reverso com 6 roletes, conforme já foi falado, drag com 3 discos de feltro, arco de linha reforçado, rolamento blindado em pinhão, prendedor de linha de metal, o drag máximo de até 8kg, pesando 230 gramas e as capacidades de linha 0.5, 150 metros, 0.30, 100 metros e 0.35, 80 metros. Bom, é isso aí, vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixinha, que é o que nos interessa. Um pequeno manual aí, com a versão explodida aí do molinete, vamos deixar ele um pouquinho de lado aqui, e o que nos interessa é o da sacolinha plástica. Olha, a primeira versão é um molinete bem bonito, bem bacana, ó, pra enrolar, a gente prender a manivela, aquela manivela de rosca, você não fica, já tá rachando aqui. A primeiro ver, assim, é um molinetezinho bem bacana, bem bonito, bem acabado, né, tem alguns molinetes aí, bem em baixa renda, que tem cheio de rebarbas e tal, e você pega assim, tem aquela impressão que é um molinetezinho bem frágil, não, né. Manopla aqui em EVA, tem uma boa pegada, manivela em alumínio, é um molinete bem levinho, né, 230 gramas aí. A gente percebe que o arco, ele tem, ele é um pouquinho mais, pro molinetezinho mil, ele é um pouquinho mais grosso, então dá um pouquinho mais de robustez no material. Sistema de freio ponto a ponto, como vocês podem ouvir. E é isso aí, pessoal. Não tem grandes tecnologias como os molinetes muito mais caros e tal, mas é o que eu sempre falo, o que vai pegar o peixe é o pescador, é você ir pescar, não é tecnologia, não é o molinete mais caro ou mais barato. Mas o, e sim, é o que você vai fazer. E um molinetezinho desse daqui, ó, uma varinha aí de 12, 14 libras aí, vai fazer um conjuntinho bem legal. Ele é todo em prata, né, com detalhezinho azul. Tá, ele ficou bem bonito, tá. Carretel aqui, preto. Carretel em metal, tá. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um molinetezinho disponível aí no mercado. Eu gosto muito de fazer o review desses pequenos equipamentos, justamente pro pessoal ter uma noção, né, das informações, porque muitas vezes a gente vê só por foto e tem pouco vídeo na internet mostrando. Eu, particularmente, ainda não usei esse molinete, mas ele tem uma característica bem bacana aí, que você encontra esses molinetes aí mais top de linha, tá, com manivela rosqueável, em alumínio, os chanfres que tem nos carretéis pra você poder facilitar no arremesso, freio ponto a ponto, e fora que, né, o preço, né, é um preço bem mais acessível, é um molinetezinho pequenininho, bem robusto, e é mais uma opção que a gente tem de material aí no mercado pra poder tá disponibilizando. Agradecer aí ao Dorest da Fera da Pesca, que cedeu esse material pra gente poder fazer essa pequena review aqui. Tá, as informações aí vão ter no link aí na descrição, tá, o site aí pra vocês poderem estar acompanhando e fazendo a compra aí, e o contato pra vocês poderem estar fazendo a aquisição desse molinete, se caso seja o seu desejo. Se você deseja alguma pergunta ou review de algum material aí, deixa aí nos comentários, que a gente vai poder estar buscando aí mais material aí pra poder estar fazendo review e pegando todas as informações possíveis dele pra poder estar disponibilizando pra vocês. Beleza, pessoal? Valeu e falou! Tchau!